Açaí eu já vi vender, açaí que vem de três gelados para o ar. Açaí, fora aí! Açaí pôde, não tem medo do nosso! Sem açaí pôde, não tem medo do nosso! Isso é terror, terror! Já ruim açaí, não tem medo do nosso! O nome disso, sabe o que é? É semocracia. Eu respeito a opinião de todos vocês. Respeitem a minha. A democracia, eu só acho que quando eu chego em qualquer lugar para comprar uma fruta, seja ela banana, maçã, qualquer fruta em qualquer estabelecimento, quem é que compra uma fruta podre? Você consome uma fruta podre? Quem é que consome? O que eu quero dizer para os senhores? Açaí, o que é o preço? Permitam-me, permitam-me falar. Depois que me chamaram, né? Açaí, o que é o preço? Permitam-me falar. Queremos preço, queremos! Vamos melhorar a qualidade! E vocês terão preço! A verdade é que ela dói, mas ela precisa ser dita. Nós, cheguem na feira, eu não sou contra o movimento. Eu não sou contra o movimento, pelo contrário, eu sou a favor. Agora, todos nós temos que entender que nós precisamos trabalhar qualidade no nosso fundo. Existem pessoas que pegam açaí oito anos da manhã e enfiam dentro de um sábio que não tem nem como respirar no açaí. Como é que ele vai dar solução? Como é que ele vai gastar? Nós queremos sim! Fala que ele é só o produto! Toda a minha fala, Pé. Toda a minha fala. Não chega a tua vez, não fala. Obrigado, meu amigo. Eu nem falo mais, mas nunca de volta não deixou. Obrigado! Estou aqui com a jovem Manuela Monteiro. Ela que é uma das organizadoras dos grupos de WhatsApp, onde foi organizado este movimento. Manuela, conte para nós a respeito desta questão de chamar os produtores através das redes sociais para fazerem parte dessa manifestação aqui no município de Grape Miri. Bom dia! Como já foi dito, meu nome é Manuela Reis Monteiro. Eu moro na zona rural do Rio e Grape Miri. Sou ribeirinha com muito orgulho e devido eu conviver e vivenciar essa situação que nós temos convivido da baixa do preço e a desvalorização do nosso açaí, aquilo me comoveu. Eu com meu esposo, Arão de Almeida Colares, criamos um grupo de WhatsApp por nome Produtores de Açaí. E com isso a gente foi chamando um e o vizinho e o amigo para debater sobre esse assunto. Através disso, a gente teve uma reunião no dia 19, lá na Secretaria de Produtores Jurais, onde a gente debateu sobre várias pautas. A principal delas foi o preço, né? Porque toda safra de açaí a gente sofre, nós produtores e principalmente aqueles que são chamados peconheiros de açaí pelo nosso ditado popular aqui, né? Que são aqueles que são mais prejudicados. Então o nosso movimento, ele é um movimento pacífico, visando a melhoria do ribeirinho, visando que ele possa estar tendo sim uma boa condição financeira, o seu bom carro, sua boa lancha, que não seja apenas só as pessoas que estão lá fora ou aqueles que estão à frente de uma fábrica, mas que nós também possamos dar para os nossos filhos educação, o direito de estar se manifestando. E essa nossa manifestação hoje é isso. É a nossa voz gritando e pedindo uma resposta das nossas autoridades para que eles venham nos dão uma resposta favorável. E não só que seja um movimento vão, mas que você que está me ouvindo venha participar de outras reuniões, que não seja só esse, mas que tenha outras reuniões para que a gente possa estar debatendo sobre esse assunto tão importante que gera uma economia para todo o nosso município e no mundo, como já foi dito, né? Que o nosso açaí tem chegado a diversos lugares do mundo, mas não tem havido a valorização daquele quem colhe, daquele quem cuida do açaizal, que é o mais importante. Estou aqui com o deputado estadual, o doutor Galileu. Deputado, em relação ao fundo açaí que você citou ainda há pouco, conte um pouco sobre este fundo açaí que você planeja realizar aqui para o município de Grapemeri. Nós criamos na Assembleia Legislativa do Estado um projeto chamado Fundo Açaí. Ele é um fundo que cria mecanismos para ter recursos que possam ser investidos na produção do açaí. Toda cadeia produtiva, ela recebe recursos para preparar estrada, preparar portos que possam receber o açaí que vem do interior e, sobretudo, a criação de tecnologia para poder melhorar a produção, tanto através do controle de pragas que possam atingir o açaí, tanto quanto novas mudas para a plantação e melhorar cada vez mais essa produção para que o produtor ele possa ter melhorado o produto e o escoamento desse produto. Antônio, o que você tem a dizer em relação a este movimento que acontece aqui, neste momento? Quero aproveitar a oportunidade para benizar o grupo de produtores que, através dessa iniciativa tão importante, está buscando a valorização melhor para o nosso fruto. Nós temos debatido para que nós possamos pedir também aos produtores que melhorem a qualidade do fruto, porque só tem valorização um produto que tem qualidade. Um produto sem qualidade não tem como ter valorização. Quero pontuar com você que me assiste que nós tivemos vários ciclos, Neto, no nosso município. Nós tivemos o ciclo, por exemplo, da cana-de-açúcar. Nós não temos hoje cana-de-açúcar. Nós tivemos o ciclo da borracha. Não temos mais o ciclo da borracha. Se perdeu, parou de se consumir a borracha? Não! Outros municípios tomaram o que era de nossa origem. Parou de produzir cana-de-açúcar ou cachaça? Não! Outros municípios, outros estados tomaram essa produção que era nossa. Hoje nós estamos no ciclo de açaí. E se nós não melhorarmos a nossa produção, a nossa qualidade, outros municípios vão entrar também e tomar de nós o título de capital mundial do açaí. Hoje a luta é justa, ela é verdadeira, tem o apoio nosso como um todo. Porém, nós precisamos melhorar cada vez mais a qualidade do açaí no nosso município para continuarmos sendo a capital mundial do açaí. Estou aqui com o senhor Chatoca, ele que é produtor de açaí no município de Guarapemiri. Senhor Chatoca, o que você tem a dizer a respeito deste movimento que acontece hoje aqui no município de Guarapemiri? Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia aí a vocês que estão dando esse apoio para a gente aí, entendeu? E quero dizer, meu irmão, que é muito gratificante isso pela primeira vez no município estar tendo uma manifestação dessa aqui em Guarapemiri. Estou aqui com a vereadora Mielem. Vereadora, a respeito deste movimento que acontece aqui no município de Guarapemiri, o que você tem a dizer a respeito de movimentos como este relacionado ao açaí aqui em Guarapemiri? Bom dia a todos. A gente, enquanto Câmara, está aqui para dar apoio aos produtores de açaí, valorizar o nosso açaí. Sabemos das dificuldades que eles têm para fazer o remanejo do açaí. E a gente está aqui, enquanto Câmara, para dar suporte no que for possível, em questão de leis e apoiar os produtores de açaí. A gente só quer contribuir, dar força, para que eles não desistam. A manifestação está sendo ótima. Isso mostra que o povo está aprendendo a saber os seus direitos e deveres também. E eu estou aqui, enquanto vereadora, para dar esse suporte. Estou aqui com o ex-prefeito Pé de Boto, ele também que é produtor de açaí aqui do município de Guarapemiri. Pé de Boto, em relação a esta movimentação, a esta manifestação que acontece aqui em Guarapemiri, o que você tem a dizer a respeito disto? Bom, quero dar um bom dia ao Jornal Miriense, certo? Pelo lindo trabalho que vocês fazem no município, trabalho sério do Jornal Miriense. Bom, a respeito do açaí, é que os donos de fábrica estão unidos para colocar o preço do açaí lá embaixo. E eles estão, como aquela palavra, cartel. Então, esse movimento é para a gente tentar um acordo com eles, para eles melhorar o preço do açaí. Por quê? Porque senão o agricultor não sobrevive com esse valor que eles estão pagando. Eu vi você no embate ali, ainda há pouco, com o Antônio Elmiranda. O que foi que aconteceu? É, o que aconteceu é humildemente, essa discussão é humildemente, não tem briga. É que porque ele quer... Tu viu a fala dele, dele vacalhou até o nosso perante público, ele vacalhou o nosso produto, dizendo que o nosso açaí é de péssima qualidade. O que se torna de ser péssima qualidade? Ele, como comprador, ele compra o açaí aí do outro lado. Devido a ser a cidade longe, o açaí chega já meio ruim. Aí eles misturam com o nosso. E aí o dono da fábrica pensa que é açaí da região. E quando acaba, é açaí que vem de Breve, vem de Oeira, vem de Jacundá e de outros municípios. São Sebastião, aí o açaí já chega mais fraco. E aí eles misturam com o nosso. Aí quem paga o pato somos nós. Estou aqui com o prefeito municipal de Guarapé-Mirê, senhor Roberto Pino Oliveira. Prefeito, em relação a estas manifestações que estão acontecendo aqui no município de Guarapé-Mirê, o que é que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, agradecer a Deus por estar vivo. Eu chamo isso de pós-pandemia. A pandemia deixou umas sequências para nós. Essas consequências que ficaram, uma das coisas é que o custo de vida está muito alto. Que o agricultor chegou a uma situação que não dá conta mais. E isso você vê que tanto na praça quanto aqui, mobilizou vários segmentos da sociedade. E isso é positivo e isso é importante. Só temos que ver como a gente vai conduzir isso daqui. Uma coisa é esse momento imediato, do que o preço está lá embaixo, desvalorizado. Outra coisa é o que a gente consegue construir para frente. Coisa mais sistemática, mais organizada, para a gente não ficar passando por isso de novo. Então, acho que é importante. O importante é juntar a sociedade, juntar as fábricas, juntar os produtores, o poder público. E a gente buscar uma saída sustentável para que todos possam viver bem, trabalhar bem e o município crescer como um todo. Estou aqui com o senhor Manuel João, ele que é produtor de açaí na localidade do Caji, aqui no município de Garapemiri. Senhor Manuel, em relação ao que ficou decidido aí, vocês concordam com o que ficou decidido aqui na Casa da Cultura, hoje, nesta audiência pública? Olha, ainda tem muita coisa para discutir. Primeiro lugar, porque nós estamos pedindo um preço. E a empresa vai colocar a proposta dela, tenho certeza. Então, baseadamente, desses 100, ele pode ficar 90 reais, que seria a segunda pedida. Acho que mínimo, não tem condição, por causa que nós, como produtoral, nós temos o manejo do açaí. E todo ano, o açaí, se nós formos comparar, ele é igual uma roça. Se você não cuidar do açaí, não fazer o manejo corretamente, você não tem o açaí. Então, esta é a nossa forma, esta é a nossa proposta. Mas nós queremos ver a proposta dos empresários também. Nós queremos conversar com ele, dialogar. Nós queremos saber do que ele pensa também. Estou aqui com o senhor Reinaldo, ele que é presidente da CIN de Frutas. Reinaldo, qual é a sua visão sobre esta temática, que é o preço do açaí aqui em Grepemiri? Hoje, meu amigo, hoje existe uma lei da demanda e da oferta. Hoje nós estamos vivendo um momento climático no Brasil, de uma zona fria passando, a venda das indústrias está parada. Nós estamos produzindo, porque nós necessitamos produzir produtos de safra. Ano passado foi uma safra típica, que chegou a um preço muito alto. Mas se você for ver o histórico do açaí dos outros anos, nós estamos em melhores preços do que o dos outros anos. Só que, de antemão, a qualidade do açaí não está boa. A qualidade do açaí está vindo verde. E isso não tem como a indústria melhorar preço se ela não tem qualidade, ela não está tendo rendimento no produto. Então, para mim, combater o preço de mercado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar dentro do preço de venda de mercado. Porque hoje não é só o Pará que vende açaí. Hoje vende o açaí em Manaus. Hoje vende o açaí em Bahia. Hoje vende o açaí em Maranhão. Hoje tem plantação de açaí no Piauí. E hoje já tem plantação de açaí até em São Paulo. Então, hoje nós temos uma média de preço de venda. Nós não mandamos no preço do mercado. Quem manda no preço do mercado é o cliente. E como tem pouca procura por eles, o que é que acontece? O preço vai reduzir. Então, a gente tem que jogar o preço para baixo. O nosso preço de poupa, não estou falando preço de fruta, o nosso preço de poupa reduz para a gente poder ver se a gente consegue rodar o mercado. E não estamos conseguindo. E isso é ruim. Isso é ruim para o produtor, para o fabricante. Ainda agora que vocês viram eu fazer uma conta ali, do rendimento do açaí. Hoje o rendimento do açaí está no rendimento de 5 kg por lata. Ano passado, o açaí de safra rendia 7 kg por lata. Você viu a diferença? Todo mundo quer preço, não é? Então, se a gente quer preço, se aumentar a qualidade e o açaí começar a render 7, se o açaí estiver rendendo 7, eu fiz uma conta por A mais B que todo mundo viu. Eu pago muito melhor e ainda fica muito melhor o preço para mim. Agora, se o açaí, cada dia que passa, estão tirando verde, mais verde e chega a sair parol, sem rendimento, sem cor, sem nada, eu estou perdendo para o mercado das outras áreas. Porque hoje as outras áreas estão pegando açaí maduro. Estou aqui com o senhor Elivelto, ele que é presidente do STTR do município de Guarapemiri. Senhor Elivelto, o que ficou decidido a respeito dessa audiência pública que foi realizada aqui no município de Guarapemiri? Pois bem, bom dia, bom dia, jornal mirense. A decisão aqui da audiência pública, os encaminhamentos que foram tomados, é a criação de uma comissão que possa estar sentando e dialogando com os empresários, produtores, beneficiadores de açaí na próxima sexta-feira. Quinta-feira, essa comissão terá uma reunião aqui, interna no município, para poder organizar a demanda para os empresários. Na quarta-feira, nós temos o comitê que estará discutindo também nessa mesma linha, o comitê da cadeia produtiva do açaí. Acho que o encaminhamento mais interessante é que, para essa reunião, os produtores definiram uma sugestão de preço para o açaí. Essa sugestão de preço é de R$ 100,00 por rasa, por paneiro, a partir de amanhã. E tem também a definição de paralisação total na entrega do açaí. Então, todos os portos serão fechados em Guarapemiri, a estrada será fechada, não sairá a produção de Guarapemiri, enquanto não haver essa negociação com empresários sobre a questão do preço. Então, essa paralisação vai perdurar, enquanto não houver um acordo, uma proposta, onde não houver consenso entre os produtores e os compradores de açaí, as grandes fábricas. À medida que as fábricas sentarem, negociarem, não chegarem a um acordo de preço, a produção volta a ser entregue normalmente, volta a ser comercializada normalmente. São basicamente esses os encaminhamentos que foram tomados. Estou aqui com o secretário Ismael Araújo, ele que é o atual secretário de Desenvolvimento e Trabalho do município de Guarapemiri. Ismael, em relação a esta audiência pública, como ficou aqui, como é que o governo está verificando a questão dessa questão do açaí, da valorização do açaí, junto às fábricas mirienses? Primeiramente, bom dia para todos nós. O nosso papel aqui nesse processo é tentar mediar o debate para que a gente vá caminhando para encaminhamentos, para consenso que seja melhor para toda a categoria, para todo o nosso município. Então, foram decididas uma série de medidas, uma série de encaminhamentos, foram criadas comissões de trabalho, comitê de trabalho, agenda no Estado para discutir a problemática do açaí. Enquanto essas definições são tomadas, a categoria definiu que a colheita do produto está paralisada no município, até esperar o resultado desses próximos debates, dessas próximas reuniões. Então, a nossa função, enquanto secretaria, é dar apoio nesse debate e mediar da melhor forma possível para que a gente vá avançando para as decisões que sejam melhores para toda a nossa população. Secretário, em relação ao fornecimento interno do açaí, o consumidor miriense será prejudicado em relação a isso? Não, em hipótese nenhuma, a categoria afirmou e reafirmou que o abastecimento da cidade vai ser mantido, vai ser mantido normalmente, para que nenhuma população, para que a população não tenha prejuízo, que não seja a mesa desabastecida do nosso fruto, porque a gente sabe que o açaí é fundamental para a nossa alimentação. Então, está garantido pela categoria, que o abastecimento da cidade vai permanecer normal durante esses dias, vai fluir normalmente para que ninguém seja prejudicado. Seguiremos acompanhando este importante debate a respeito do preço do açaí em Ígarapemiri. Eu sou Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento do município de Ígarapemiri. Obrigado! Eu sou Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online e o Jornal Miriense Online e o Jornal Miriense Online